É o som? Mas isso acabou também Você quer brincar na neve? Não tem que ser como um boneco Vai, Ana Tudo bem Encobri? Não senti Você quer brincar na neve? De alguma coisa que eu não sei Faz tempo que eu não vejo mais ninguém Até com os quadros da parede já falei Firme aí, Joana! É meio solitário Tão vacio assim Só vejo o relógio andar Ele tá ficando mais forte, eu não consigo controlar Não, não me toque Eu não quero te machucar Nos vemos em duas semanas Eu tenho que ir mesmo Eu tenho que ir mesmo Elça Por favor me escuta Todos perguntam sem parar E me encorajam para te dizer Espero por você me deixe entrar Só temos uma outra O que fazer? Temos que decidir Você quer brincar na neve? 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 Você quer brincar na neve?